Olá gente, eu vou falar pra vocês nesse vídeo sobre transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. São muitas as crianças que estão tendo esse tipo de transtorno nos dias atuais. Pessoas que foram diagnosticadas no passado, hoje já tem 18, 20 e poucos anos, e ainda sofrem com o transtorno de déficit de atenção, tá? Nos últimos anos, as últimas décadas, aumentou demais o número de pessoas, de casos de crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade. E uma das coisas que aconteceu nesse meio termo aí, pra o aumento desse tipo de transtorno, foi a alimentação. A alimentação mudou drasticamente dos últimos 30 anos pra cá, pra onde nós estamos agora, no tempo. E o que que aconteceu? A comida, os alimentos estão muito ruins, estão pobres, 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 pobres em nutrientes. Sem falar que estão pobres em nutrientes, estão cheios de produtos químicos e também de venenos, pra atrapalhar o metabolismo do nosso corpo. Isso tem atrapalhado demais. E a gente sabe que o déficit de atenção e hiperatividade, ele tá ligado ao nosso cérebro, os nossos neurônios, e os nossos neurônios são aquelas células especiais do cérebro que precisam de uma atenção especial. Dentre elas, o ômega 3, a vitamina A e também a vitamina D. Esses três nutrientes são importantíssimos pra o transtorno e déficit de atenção. Porque as sinapses dos nossos neurônios, elas são ricas, elas são dependentes de ômega 3, principalmente o DHA, tá? Principalmente o DHA. E a ingestão de ômega 3, hoje em dia, tá muito pobre nos alimentos. Praticamente, não se tem. Aí você fala pra mim assim, tá, mas a medicina, ela usa drogas farmacológicas pra tentar resolver o problema. É, só que você não resolve o problema de desnutrição ou insuficiência de nutrientes quando você prescreve drogas, né, que foram inventadas lá pela indústria farmacêutica. Isso não funciona muito bem. Por isso é que não se tem uma resposta tão boa. De repente, se você introduzir a suplementação com esses nutrientes que eu acabei de falar, vai melhorar bastante os quadros das pessoas que têm esse transtorno. Aí você pode me perguntar o seguinte, existe um suplemento que já vem aí com os três, ou um alimento que já venha com os três embutidos, esses três nutrientes? Antigamente, lá pra década de 80, quando você ia na farmácia pra dar uma melhorada na sua saúde, o farmacêutico te atendia e geralmente prescrevia pra você o óleo de fígado de bacalhau, chamado em inglês de cod liver oil. E esse óleo, na verdade esse suplemento, ele tem aí vitamina A, ele tem vitamina D, e ele tem também o ômega 3. Mas nada impede de você fazer a sua própria fórmula e manipular, ou tomar isso separadamente, que vai ajudar também. Geralmente as pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção, ele tem problema com o foco, ele tem problema com a concentração, ele tem problema com o aprendizado, e por aí vai, são desordens neurológicas. E tem uma meta-análise interessante, com bastante estudos, a meta-análise, ela analisa estudos que foram feitos envolvendo pacientes que tinham esse tipo de transtorno, e alguns estudos demonstrando que a insuficiência desses nutrientes pode levar a esse tipo de transtorno. Então o ômega 3, ele pode melhorar a concentração, ele melhora também o processo inflamatório no corpo, junto com a vitamina A e a vitamina D, vai melhorar o foco, vai melhorar a concentração, vai melhorar o aprendizado, a maioria dos sintomas relacionados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso aqui é um vídeo explicativo, é uma aula explicando pra você a necessidade dos nutrientes no nosso corpo, e que hoje em dia os alimentos que a gente tá comendo tá muito deficiente de nutrientes, tá? Se você quiser aprofundar muito mais sobre a utilização de nutrientes pra resolver problemas de saúde, e principalmente pra prevenir as doenças, você tem a oportunidade de fazer isso, fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. O curso de naturopatia, ele é um curso profissionalizante. Além de se aprender a usar esse tipo de procedimento, procedimentos naturais, pra melhorar a sua saúde, pra prevenir doenças em você, naqueles que estão perto de você, você pode também exercer a profissão relacionada à naturopatia. A naturopatia é uma profissão que tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, assim como outras profissões que a gente tem no Brasil. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Talvez você esteja até cansado de trabalhar na área que você está, e você gosta da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Quem sabe você pode até mudar o exercício da profissão. Você vai se tornar um naturopata e vai deixar de fazer o que você anda fazendo e não tá gostando e vai se tornar aí um profissional naturopata. Atender os seus clientes e pacientes, ensinar essas pessoas como ter saúde, de como resolver problemas de doença. Esse curso, ele tem uma duração de dois anos, é um curso de extensão acadêmica, você não precisa ter uma faculdade pra fazer esse curso, tá? Você pode ter o segundo grau completo pra você fazer esse curso em modo de extensão acadêmica. Você pode fazer ele também na modalidade de doutorado, pra você que já tem faculdade. Você pode fazer na modalidade livre também, pra você aprender pra você e pra sua família. São muitas as possibilidades. As aulas são online e as aulas também são ao vivo. Você vai assistir as aulas e em tempo real você vai poder entrar em contato, você vai poder se comunicar com o seu professor via ambiente virtual e também com seus colegas aí no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que também é WhatsApp. Você pode passar uma mensagem de WhatsApp e falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e receber maiores informações, tá? Mas é muito interessante você começar o quanto antes do seu curso. Quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai terminar. São dois anos. Você vai aprender várias disciplinas dentro desse curso, não somente sobre nutrientes. Você vai aprender mais de 20 disciplinas, dentre elas, terapias complementares alternativas, que você vai usar no seu cliente paciente ou em você mesmo. É um leque bem grande de terapias alternativas que você vai aprender dentro desse curso. E você vai escolher a qual que vai se adaptar melhor para o caso do seu cliente ou até mesmo para você. Não perca tempo, faça já a sua inscrição, a sua matrícula, e comece o quanto antes do seu curso.